Galera, estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast, Sustenta Essa Aí! Começa agora! Sustenta Essa Aí! O seu podcast fora da casinha! Uma convidada muito especial hoje. Eu estou falando aqui da minha amiga Mãe Bete de Oxum. Eu vou até recapitular aqui. Mãe Bete de Oxum, Yala Orixá, percussionista, juremeira, comunicadora popular, ativista cultural, mestre coquista e patrimônio cultural. Patrimônio vivo de Pernambuco. Patrimônio vivo de Pernambuco. Para você, o que representou ser uma das pessoas que recebeu essa homenagem, esse reconhecimento na realidade, de patrimônio vivo de Pernambuco? Isso diz muito de você e eu queria que você pudesse abrir o nosso podcast falando para a gente um pouco de como foi receber esse título e o que isso representou para ti, Mãe Bete. Boa noite a todos, a todas e a todos. Obrigado pelo convite e ter a oportunidade de aqui estar dialogando com você, uma pessoa tão estimada. Receber esse título do registro do patrimônio vivo de Pernambuco, de fato, foi um reconhecimento por uma trajetória de mais de 30 anos de dedicação à cultura aqui de Pernambuco. O sentimento, primeiro, uma alegria muito grande, porque muitas vezes, Bertotti, a gente que trabalha com a cultura, trabalha com a cultura chamada cultura popular, a cultura do terreiro, a cultura de matriz africana, a gente não tem esse reconhecimento pela sociedade. A gente não tem o reconhecimento do Estado, às vezes, a própria família, porque é muito árduo esse caminho. A gente abdica, muitas vezes, desse trabalho oficial, porque a gente tem que cantar, tem que dançar, tem que tocar, tem que esculpir, tem que pintar, tem que fazer arte. E, como isso é muito pouco valorizado, os recursos, muitas vezes, o próprio cachê demora muito a chegar. Então, é muito árduo. E, às vezes, a gente precisa, sabe, desse reconhecimento para dizer, valeu a pena. Para mim, eu sou uma mulher de quase 60 anos, estou prestes a fazer, sou mãe de muitos filhos, e estimulei os meus filhos, desde pequeno, a seguirem o caminho da arte, a tocarem, a cantarem, a dançarem. Estimulei eles a estar comigo no corpo de umbigada, a estarem no afoxé, o afoxé da juventude negra do meu terreiro. E, muitas vezes, com essa dificuldade, sabe, que o patrimônio vivo passa, antes de ter esse reconhecimento. Então, quando chega, né, esse título, não pelo que se mensura, não por uma bolsa, mas pelo que não se mensura, que é esse legado, essa trajetória. Então, isso foi fundamental, importante para dizer, valeu a pena, o caminho é esse. Eu dividi esse prêmio com as Ialorixás, de Pernambuco e do Brasil. Fui a primeira Ialorixá a receber o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco e, no momento, isso foi em agosto do ano passado, né, agosto de 2021, onde o país estava passando por uma tragédia, né, que é o fascismo tomando corpo na política pública, na política do Estado brasileiro e onde os ministros são escolhidos por serem terrivelmente evangélicos. Então, você tem uma Ialorixá reconhecida como um patrimônio vivo, realmente é um sopro de esperança. Então, para mim, traz um sopro de esperança, que nem tudo está perdido, não é? Então, o conselho de patrimônio, a gente percebe que foi um momento importantíssimo para essas matrizes africanas. Então, o sentimento é de alegria, o sentimento é de dever cumprido, o sentimento é de reconhecimento e de compartilhamento com todas as mulheres negras, afrodescendentes, mas também com as Ialorixás, que são as mães que estão nos terreiros, que têm esse papel, né, do cuidar e que convivem com tanta intolerância. Então, muita felicidade, gratidão. Olha, é emocionante ver esse seu depoimento. E sei, né, mas quero que você também possa compartilhar com a gente aqui, né, como essa história começou. Eu aqui, fazendo uma pesquisa, né, descobri que você tocou com Dona Lia de Itamaracá, tocou com Selma do Coco, como percussionista, né, estou vendo aqui, e quem está assistindo está vendo que tem um pandeiro aqui, e quem sabe a gente também não vai ser brindado aqui, né, com alguma apresentação que você vai se inspirar aqui com a gente. Mas, eu vejo essa dificuldade. Nós sentimos esse problema, né, da intolerância. Você sente várias dificuldades nessa. A intolerância religiosa hoje no Brasil, infelizmente, é estimulada pelo próprio presidente da República, que não respeita a Constituição brasileira, porque está gravado lá na Constituição, que é crime à intolerância religiosa, né. O racismo, que é uma coisa que eu tenho, inclusive, né, me preocupado. Recentemente escrevi um artigo, inclusive, né, me dando conta, né, pessoalmente, inclusive, que o racismo no Brasil é estrutural. Esse é um assunto que tem que ser enfrentado. E é uma construção histórica que a gente precisa superar, porque senão o Brasil não vai, né, combater as desigualdades. Mas eu imagino que quando você começou, era mais difícil ainda do que é hoje? Como é que foi essa sua trajetória? Como é que foi o início? E aí você também pode contar um pouco pra gente como é que você se descobriu, né, dentro das suas concepções, como é que você se descobriu, uma artista, como é que você se construiu? Conta um pouquinho pra gente como foi o início dessa trajetória. Bom, eu sou nascida e criada aqui na periferia do Sítio Histórico de Olinda, né, aqui na Barreira do Rosário, bem pertinho daqui, inclusive, onde a gente está, que é essa parte que é o morro, né, tem a Igreja do Rosário dos Pretos, e ao lado da Igreja do Rosário dos Pretos, você percebe que tem o morro, que é a Barreira do Rosário, né, o Rosário dos Pretos. Então, eu sou nascida e criada ali de uma mulher, o nome dela era Alice, e do meu pai, Humberto. Eles tiveram treze filhos. Tiveram onze, criaram dois netos. e uma família grandiosa situada nesse lugar aqui da Barreira, onde a cultura popular, eu vou chamar popular, mas o que é popular, né, e o que é erudito, o que é popular, quem foi que disse o que é o que. Então, mas dentro dessa concepção, a cultura popular literalmente passava na porta, né. Aqui, o Guadalupe, o bom sucesso, a Barreira do Rosário, né, então, assim, todo esse universo aqui, a cultura literalmente passa na porta. Então, a gente convivia com os maracatus de barco solto, os maracatus de barco virado, eu morei no Cacambu, que é a parte também do Guadalupe, não é? A parte mais humilde do Guadalupe, e literalmente essa cultura passando na porta. Então, a maioria das crianças e dos jovens, eles estavam inseridos nessa brincadeira, porque estava ali, latente na comunidade, né. Por exemplo, a gente saía nos blocos, por exemplo, eu desfilei na pitombeira, eu desfilei no Cariri, porque as mães, né, nossas mães, elas levavam a gente para poder saírem nos blocos, era muito comum isso. Tinha aquela, né, pitombeira, elefante e tal, aí uma parte, essa coisa sadia, né, da brincadeira, mas, enfim, então, o coco, o maracatu, então, tudo isso muito latente, muito perto, então, isso estava inserido no cotidiano da gente. Então, eu me vejo inserida desde criança nesse universo territorial, nesse universo da minha comunidade, que é a comunidade da Barreira do Rosário do Guadalupe. Então, literalmente, como é que você se inseriu e me inseri a partir de criança, com essa cultura, passando na minha porta? Então, a gente vê as troças carnavalescas, os bonecos gigantes, o coco de roda, o maracatu de baque solto, o maracatu de baque virado, a gente vê a cultura e vai se inserindo. Então, lá para a minha juventude, eu me inseri nessas brincadeiras, não é? E sempre tive muita identidade com a percussão. Apesar de ser mulher e ver que esse lugar não era preenchido por mulheres, a gente não se via nesse lugar, porque até hoje... Era um ambiente mais masculino? Completamente. Ainda é? Ainda é completamente masculinizado, um ambiente da percussão, dos tambores. Mas eu tinha tanto encantamento, quando eu via aquilo, eu dizia, meu Deus do céu, que vontade de tocar. Então, eu fiz uma oficina de percussão, com o Mussarela, que era um percussonista que tinha aqui, em Olinda. Ele ministrou uma oficina de percussão e comecei a me iniciar por aí. Aí, tocando a gogou, aí depois a gente começou a tocar as congas e tal. E, posteriormente, aí, bom, participei dos afoxés, dos primeiros afoxés de Pernambuco, não é? E, posteriormente, veio o coco. O coco veio da herança do meu companheiro, do meu marido, não é? Mexiquinho Caetés. ele tinha a tradição do coco da família. Foram dos bisavós, dos avós e dos pais. Com a morte... Lá de Maranguá, que é onde eu visitei... De Paratíbe. A família... Ah, em Paratíbe. Em Paratíbe. Ali perto também. Perto de onde eu visitei ali. Perto de onde você visitou. ali, né? Da Paratíbe. Aí, esse coco veio de lá, só que com a morte dos avós, esse coco ficou calado. Os mestres morreram e o coco ficou parado. E por que ficou parado? Ficou parado porque não tinha, eu acredito, não tinha políticas públicas, né? De incentivo à continuidade dos brinquedos, porque, primeiro, os avós, eles tinham que pedir licença à polícia, tinham que pedir autorização à polícia. Porque o Estado brasileiro foi quem mais perseguiu a cultura popular, os terreiros de matriz africana e os brinquedos nesse país. Era proibido você louvar o orixá, era proibido fazer coco, era proibido cantar o maracatu. Tudo tinha que pedir autorização. Então, assim, com a morte desses mestres, o coco ficou quase 30 anos parado. No advento da minha relação, da minha convivência com o quinto, da constituição da nossa família, ele, Bete, eu tinha tanta vontade de voltar com a brincadeira do coco, ele queria voltar, resgatar os instrumentos e voltar a fazer. Eu já era, já era jovem, já era ativista da cultura, já estava envolvida com os afoxés, já estava tocando nos maracatus, eu fui uma das primeiras mulheres a tocar maracatu na ação aqui. Massa. Né? Principalmente por isso, por esse meu encantamento, né? Eu estava compondo um grupo chamado Badia, que é um dos primeiros grupos de mulheres a tocar maracatu, na ação maracatu, né? de terreiro. Então, a gente formou esse grupo, depois ele virou até uma outra coisa, mas no início era um grupo de mulheres. Então, ele me viu assim, já tocando e queria estigar. Eu já estava inserida na brincadeira popular, já era de terreiro, já estava envolvido com a cultura, eu disse, vamos voltar a fazer. E assim, uma coisa interessante, eu queria muito tocar no maracatu da minha madrinha. Eu tinha uma madrinha de santo, Ah, ela faleceu. Aí tinha a minha madrinha, Ivanise, Ivanise de Xangô, do maracatu Encanto da Alegria, que era um maracatu importante no cenário da cultura do Recife, da bomba do emetério. Aí, eu dizia para ela, Mãe, Ivanise, eu dizia, madrinha, deixa eu sair tocando os tambores. Ela dizia que não, ela dizia que não, que não queria problema com a Sam, que não deixava as mulheres tocar. Aí ela dizia assim para mim, eu vou fazer o seguinte, como você é iniciada, porque ela foi minha madrinha, né, de Oroncola, do santo, ela disse, vou deixar você levar a calunga, que a calunga, que leva a calunga são as mulheres iniciadas no santo, geralmente são ialorixás. Ela disse, eu não era ialorixá ainda, eu era iaô, mas ela disse, eu deixo você levar. Eu disse, mas eu não quero levar a minha madrinha, eu quero levar a calunga, eu quero tocar o tambor. E ela não deixava, enfim, só para tu ter uma ideia, sabe? Já ali tinha essa... Eu queria, mas ela não deixava não. Mas era o seu desejo. Era o meu desejo, mas nem ela, nem ninguém tocava, os maracatus não deixavam as mulheres tocar. Depois, esse paradigma foi mudando, inclusive eu acho que até esse maracatu de mulheres foi importante, foi importante para as mulheres tocar. Hoje a gente tem Joana e com maracatu, também de mulheres, que é uma figura também importantíssima, viu? Assim, ela mudou bastante o paradigma, não só aqui em Pernambuco, no Brasil, tem vários lugares, mas enfim, eu estava ali, inserida nesse universo de tocar os maracatus, de tocar nos afoxés e tal, aí Quinho, ele veio com o coco e queria voltar a fazer a brincadeira do coco. Aí eu disse, bom, meu filho, se você quer voltar a brincadeira do coco, vamos voltar. E a gente resgatou os instrumentos que estavam guardados há muitos anos na casa da família e voltamos a fazer a brincadeira do coco. Que história interessante. Aí a gente botou literalmente o coco na roda, né? Botamos dentro de casa. Isso os meninos da gente, tudo pequeno. Isso já começou aqui no Beco da Macaíba? Começou no Beco da Macaíba. Eu moro ali no Beco da Macaíba fazem 30 anos. Massa. Mas com os instrumentos que ele resgatou que estavam guardados da família. Que estavam guardados da família. A gente trouxe, começou dentro de casa, a casa ficou pequena, fomos para o quintal, o quintal ficou pequeno, aí a gente foi para a rua. E a rua, o brinquedo, ele nasce numa família, mas ele se materializa na rua. Então, a gente, vamos fazer todo o primeiro sábado de cada mês. Então, a gente começou a fazer todo o primeiro sábado esse coco, a sambada de coco do Guadalupe. Por quê? Tinha outras sambadas, mas essas sambadas, elas existiam nos ciclos. Por exemplo, a gente ia para o pneu, não tinha a sambada do coco de pneu, que chamava nem a sambada, chamava o coco do pneu. A gente ia para o coco de mãe bio, a gente ia para vários cocos, mas sempre no ciclo. E era uma coisa que eu nunca concordei muito, porque não, o maracatu é um brinquedo do carnaval, o coco é um brinquedo das festas juninas, aí o cavalo marinho é um brinquedo do Natal, das festas natalinas. isso é um conceito muito de políticas públicas, assim, na verdade, eu acho que isso surgiu com os colonizadores, porque na casa que tem o brinquedo, aquele brinquedo toca o tempo inteiro. O ano todo. O ano todo. A casa que tem um coco, nasceu um menino, toca o coco. Casou, não sei quem, fala um coco. Teve um motivo, faz. Maracatu, o brinquedo da casa da gente toca sempre, não toca naquele ciclo. Entendesse? Então, assim, as políticas públicas, elas são muito engessadas, não é? Tudo muito engessado, a universidade vai estudar as coisas e bota tudo nas suas caixas, mas a gente, quando tem um brinquedo dentro de casa, extrapola esse universo. Então, eu disse, não, vamos botar todo mês. Aí a gente pegou os instrumentos, vamos embora botar todo mês. A gente começou a botar todo mês. Só que a gente trouxe a percussão, porque quem o tocava? E o canto? E toca, viu? Toca, ele toca, claro, mexe que não toca muito. E o canto? Porque até então, eu cantava foché, eu já cantava alguns maracatus, mas, enfim, mas o coco, propriamente dito, apesar de ter tocado com Dona Selma do Coco, por conta dessa minha trajetória. Dona Selma foi minha vizinha, na barreira do Rosário. E Dona Selma foi minha vizinha aqui no Guadalupe. Então, eu toquei muito tempo com Dona Selma do Coco, inclusive, Aô, 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 Aô é um, um respeito, né, a memória dela e a ancestralidade. Foi uma escola. Dona Selma do Coco, pra mim, foi uma escola viva, uma mestra que eu me inspirei bastante, pra me tornar o que sou, assim como Dona Lia de Itamaracá. Tu foste percussionista? Fui percussionista de Dona Lia de Itamaracá durante quase dez anos. Percorri o Brasil e o mundo. As primeiras viagens que eu fiz com a música, foi como percussionista de Dona Lia de Itamaracá. a minha primeira turnê internacional foi em 2000, há 22 anos atrás, e a dela também. A primeira vez que Dona Lia saiu aqui de Pernambuco pra ir pra uma turnê internacional foi em 2000. A gente fez Paris, Berlim, Frankfurt, Viena, deu um rolê, né? Um rolê básico. É, deu um rolê. E assim, E a experiência desse pessoal ver a nossa cultura lá? Não, a experiência é espetacular, né? Assim, todo mundo ama a cultura popular. E com essas mulheres, então, né? Com a Selma do Coco, né? Dona Selma do Coco, com a Dona Lia mesmo. Rapaz, foi incrível. Então, pra mim, eu tive, assim, o axé. Não vou dizer sorte, porque sorte, às vezes, não dá a dimensão do que acontece, né? E eu tive o axé de poder conviver com essas mulheres, sabe? De aprender com essas mulheres e de me tornar uma delas, sabe? De conviver, de observar, porque a cultura popular é o terreiro, né? A gente observa. Você vai pra um terreiro, você passa sete anos observando pra se iniciar, você passa mais sete anos pra se confirmar. Tudo é muito... O tempo é uma outra coisa. O tempo, o tempo é um orixá, né? Então, assim, é tudo muito observado. Você escuta isso aqui, ó. Nós temos duas orelhas e um pra gente ouvir o dobro e falar a metade. Então, o ensinamento é muito de observar. Enfim, então, eu tive essa oportunidade, esse axé de conviver com essas mulheres, de viajar. Eu viajei o Brasil com a dona Selma do Coco, viajei o Brasil com a dona Lia, observando aquela entidade, né? Assim, que... Eu dizia, meu Deus do céu, já que um dia eu posso me tornar uma pessoa dessa, assim, sabe? Estudar a percussão. E foi. Então, eu acho que essas, as filhas do mestre Baracho, dona Dulce e dona Bil, também tive o axé de poder tocar com essas mulheres. São duas mulheres da Ciranda, filha do mestre Baracho, que foi o mestre dos mestres, né? O mestre de Lia, o mestre de Salú, o mestre de todo mundo. Estão cantados, estão falados. Então, assim, eu tive esse axé de conviver com essas mulheres, de aprender com essas mulheres, de fazer disso escola. Então, com a convivência com o mestre Tinho, que ele trouxe o Coco, eu digo, não, vamos botar na rua. Então, a gente botou na rua e começou, de fato, a minha trajetória, digamos, mais consolidada com a cultura e com a brincadeira do Coco. E aí, eu botei na rua, transformei a comunidade. Claro que a comunidade já era cultural. O Adalupe é um dos bairros mais culturais aqui de Pernambuco, assim, o celeiro da cultura, não é? Do Coco, do Frevo, do Maracatu, de tudo, né? Mas, esse contexto de você colocar, literalmente, o brinquedo na rua e fazer daquilo, sabe? Um instrumento de mobilização social, não é? Então, mas no início também não foi fácil, porque uma coisa é essa plástica, sabe? Da brincadeira, de você estar no palco. Uma coisa é o palco, outra coisa é o território. Você, quando coloca no território o brinquedo e você começa a dar essa dimensão de que esse território é cultural, porque quando o território, ele não é um território cultural, o que vai ser protagonista é a violência. Entendesse? Então, assim, a gente começou a fazer essa brincadeira, no início, nem todos entendiam, muitos achavam que associam isso à zoada, à bagunça. Então, tiveram muitos abastocinados, a gente teve que conviver muitos anos com isso. Eu respondi, Bertotti, a quatro processos na justiça. Sabe qual foi o meu crime? Fazer coco. Fazer coco. E não era o coco no palco, não era o coco cantando, todo mundo dançando, era o coco no território, dizendo, esse território é nosso, e é nós que vamos dizer como é que ele tem que ser. Não é o prefeito, não é o vereador, é nós que estamos morando. Quem tem que dizer como tem que ser a cidade somos nós que estamos inseridos nela. Sabe? Então, a gente tinha esse compromisso de dizer que o nosso território tem que ser do nosso jeito, ele tem que ser mais cultural, ele tem que ser mais afro-brasileiro. Isso incomoda o sistema. É importante que a gente silencie, é importante que essa cultura seja só uma plástica de palco. toca ali, todo mundo dança, depois chau. Num ciclo específico? Num ciclo não, mas no palco. No palco. Eles querem enquadrar para... Exatamente, mas no palco. Você desceu do palco, bom, acabou a brincadeira, chauzinho, todo mundo para casa, mas quando você atua no território, vai mudar o território, para fazer o território mais cultural, mais do seu jeito, aí o bispeca. Então, eu fui uma mulher que enfrentei muitos problemas com isso, porque você respondeu a quatro processos onde o seu crime é fazer a cultura, onde o seu crime é fazer o coco, porque o meu crime foi esse. Perturbação do sossego. Como é que é isso? Qual é a... Qual é o meu crime? Perturbação do sossego. Quer dizer, você vai perturbar o sossego quando você coloca os tambores. Há as leis para garantir nossos tambores. Você tem lei para silenciar, mas há lei para garantir os nossos tambores. Nossos tambores convivem... A gente está em... 22. Então, a gente tem 522 anos. 522 anos que a gente convive com a intolerância aos nossos tambores. Até hoje. Qual é a lei que assegura nossos tambores? Lei que garanta nossos tambores na prática. Não é no papel. Conforme você mesmo disse, conforme você mesmo disse, o artigo 5º da Constituição diz o quê? Ninguém pode ser vilipendiado. Ninguém pode ser humilhado. Ninguém pode ser escarnecido perante sua fé. Está lá escrito na Constituição. Mas na prática, o que é que acontece? Quatro processos em cima de uma ideia. Não pior que isso. Na prática, todo dia e toda noite, a televisão aberta do Brasil, isso não existe em nenhum lugar do mundo. nenhum lugar do mundo, eu te digo, te asseguro, porque eu sou estudiosa dessa causa. Nenhum lugar do mundo, a gente tem uma mídia que comprou ou que compra as televisões abertas, porque isso é domínio econômico, para fazer proselitismo religioso e mais que isso, para satanizar e criminalizar nossas práticas. Então, na realidade, a gente vive num país onde a Constituição é letra morta, porque se no artigo 5º, na Carta Magna, ninguém pode ser humilhado, escarnecido, vilipendiado perante sua fé, como é que a gente tem um presidente que escolhe e imposta um ministro por ser terrivelmente evangélico? Essa conta não está batendo. Então, isso é racismo religioso, não é? Isso é racismo religioso. Então, o que falta, acredito, nesse país é o respeito aos povos tanto originários, aos povos indígenas, quanto aos povos negros, aos povos de terreiro. A gente sempre viveu com a intolerância do Estado, amém da verdade? Sempre. Agora, eu digo isso porque todos os símbolos republicanos são símbolos cristãos. Moeda, todos, 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 se você for pegar todos os símbolos, eles são cristãos. cadê os símbolos do povo de terreiro? Onde é que tu vai ver Exu? Exu é tido como o quê? Como Satanás e Exu não tem nada a ver com isso. Sabe o que é Exu? É isso aqui que eu estou fazendo com você. É a comunicação. Exu é o átomo da comunicação. O emissor, o codificador. Exu está solto, ele está espalhadíssimo aqui. É isso, é a comunicação, a essência da comunicação e é o que essa sociedade branca e elitista não aceita. rica não aceita. Parece que a gente não cabe dentro dessa sociedade porque a gente traz inclusive outros valores. E outra coisa, chamar isso de religião é um erro. É um erro porque nós somos um povo com valores civilizatórios. Isso é coisa do colonizador chamar o candomblé de religião porque religião é o religare, e a gente não está religando nada porque nada sai. O ar que eu estou respirando para mim é sagrado, isso é yansã. a água que está aqui no meu corpo, nas minhas lágrimas, sabe, no meu banho, sabe, isso tudo é Oxum, essa terra que eu estou pisando, a mata. Eu acho que às vezes eu penso que esses valores, sabe, da natureza viva, viva, que faz parte do nosso sagrado, é o que mais incomoda a elite brasileira, porque é exatamente isso, a gente entender que a gente não está separado disso. Eu não tenho como. Meu ancestral mais antigo é Oxum, antes de eu ser gente, eu fui água, o ancestral mais antigo dos povos de Oxum é a água, então, intrinsecamente é aquilo, nós somos água, entendeu? Então, assim, e a água vira um produto, no capitalismo a terra é um produto, o vento, eles querem até o vento, né? Então, é triste, é isso, então parece que isso não cabe no sagrado. Eu acho que a gente tem ainda muito trabalho, porque a gente tem que, o Estado tem muito que aprender, a sociedade tem muito que aprender com os povos de terreiro, com os povos originários. Você vê, a gente está aqui, né? Veja o que aconteceu recentemente agora, essa tragédia anunciada que aconteceu com as chuvas. A sociedade deu as costas por rio, Bertotti, você que é um homem do meio ambiente, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro deu as costas por rio. Os rios, eles são lugares de dejetos, eu mostrei você o rio lá em Paratibe e lá em Maranguape 2. Quer dizer, começa aquela construção desordenada, as margens do rio, quer dizer, não tem uma educação ambiental. O rio que você toma o banho e não pode mais O rio que a gente coloca, a gente coloca oferta, né? O presente para Oxum, né? Aquilo é um ritual. Inclusive, as pessoas não entendem, não, a televisão coloca, é um perigo a televisão, porque ela coloca uma relação satanizada disso, quando alguém, alguma instituição, a mídia, seja lá quem for, coloca essa relação satanizada, acabou o diálogo, porque não tem a dimensão espiritual. E outra coisa, essa coisa satanizada que traz o diabo é uma coisa que a gente desconhece, porque a gente não tem pecado. A gente não tem pecado, porque a gente não separa. O que é o pecado? É o que separa o homem de Deus, a gente não tem como se separar, porque Deus está impregnado na gente, na nossa alma, no nosso corpo. Deus está na lágrima da gente. É Oxum. Deus está aqui no ar que eu respiro que é em Ansan. Deus está na folha. Se não tiver folha, quem é que está vivo aqui? Se não tiver os oceanos, se o oceano desaparecer, não tem uma vida. Uma vida não vai ter. Você sabe muito bem disso. Então, isso faz parte da nossa vida. É a essência da natureza. O racismo ambiental é um negócio incrível para os povos tradicionais. Eu acho que a gente precisaria de muitas políticas públicas. A gente vai ter que dialogar muito, meu velho. Por isso que é importante você ser eleito, você que é um cara do meio ambiente, sabe? Entre muitas outras coisas. Por isso, porque a gente vai ter que fazer esse debate. a gente vai ter que fazer esse enfrentamento. Se você for um cara que precisa ser apenas eleito e vai ter que dialogar com todo mundo, aí vai ser complicado. Não. Hoje, você não se elege se você não dialogar com os evangelhos. O que é? Do que a gente está falando? De que sociedade a gente está falando? É a moeda de troca? Porque esse foi o maior erro que a esquerda fez. Claro que foi importante o acesso à universidade, sabe? A gente tinha os nossos pais e nossos avós não sabiam ler nem escrever. nós mesmos, a galera que tem 60 anos como eu, não fez a universidade porque muitos não fizeram, porque não era lugar para a gente, né? As universidades foram criadas para quem? Para quem foram criadas a universidade? Houve um acordo ali, né? Depois, moral da história, se a gente for querer discutir a política pública desse país e discutir a história do Brasil de uma maneira geral, a gente vai ter que entender o processo de escravidão dos povos. E porque a partir da dita abolição da escraviatura, o que foi que rolou nesse país? Toda essa camada aí não foi pouca gente. Três séculos não é pouca gente. Um mundo de gente foi jogado à margem. Primeiro arrancado da sua terra. Além de ter sido arrancado, mas o processo mesmo na história da construção aqui. Porque aqui, na realidade, não começa em 1500, começa logo por aí. O Brasil não começa em 1500. Há quem diga, 15 mil anos já existiam os povos indígenas aqui. Então, estudos, né? Então, assim, mais há 500 anos, sabe, jogaram sem direito a nada, porque muitos países que tiveram processo de escravidão, houve um reparo. E aqui no Brasil, não houve. Então, a elite econômica... E bem lembrado, né? Escravidão negra e indígena. Exatamente. Então, assim, a elite econômica, os herdeiros da casa grande e a elite intelectual. Então, houve um acordo que é a classe média e a elite econômica. Entendeu? Então, vamos fazer a universidade para quem? Não é para preto, não é para pobre. Então, foi por isso que os nossos povos, os nossos avós, bisavós, chataravós, nossos pais, não sabiam ler e escrever, porque não era para eles isso. Até hoje, a escola pública como é que está com os nossos filhos? É brincadeira, né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender. Vai ter que a gente... São várias evoluções que a gente tem que promover, sabe? E é lento, porque o processo de apropriação dessa elite é perversa. É perversa. Entendeu? Jessé, ele escreveu agora um livro, ele é um escritor, Jessé de Souza. Gosto demais. Muito competente, né? Mais de 30 livros lançados. E ele agora escreveu O Atraso, né? Elite do Atraso, da escravidão, da abolição, da escravatura, a Lava Jato. Perfeito, porque ele traça um panorama e uma trajetória de como é que se deu hoje no nosso povo, né? Assim, essa elite econômica, né? Que vem desde lá da colônia, né? Da colonização, que está ali, né? E não larga o filé, né? Nem o urso, não larga o filé. E essa classe média, né? Que é intelectualizada, que tem o conhecimento. E acabou. Se o resto... E toda e qualquer política que garantia a ascensão, né? Dos ralés, dos pobres, da classe média baixa, é complicado, porque aí vai de frente com essa elite. E foi um pouco isso que aconteceu com a esquerda. Quando o Lula garantiu, né? As cotas para a universidade, criou um problema seríssimo nesse país. Porque o filho da empregada, o filho do assessorista, o filho da cozinheira, estava dentro da universidade com o filho da patroa. Isso foi um golpe fuderoso, sabe? Nesse acordo histórico que foi feito. Nesse caso. Claro, porque os filhos da gente vão ter que continuar limpando o que eles sujam. E aí, quando a gente rompe esse modelo escravocrata perverso, de que o meu filho pode estar... Eu tenho um filho, eu tenho mais de um, que foi para a universidade por cotas, por serem negros, por serem pobres. Então, isso é um golpe perverso na elite econômica. Não é à toa, por exemplo, muitas vezes eu fico pensando, você vê, em novembro do ano passado teve uma fala, vocês podem ver na internet, não é minha não, essa fala é dele, o presidente do Conselho Federal de Medicina, não sei se você se ative a essa fala, o presidente do Conselho, pronto, Conselho Federal de Medicina, ele disse que o governo Lula e o governo Dilma, eles promoveram uma tragédia. porque ele diz o seguinte, que durante os próximos anos, centenas de milhares de estudantes iriam concluir o curso de Medicina. Isso não era bom para o Brasil, porque Medicina tem que ser para poucos. Eu ouvi esse cara falando isso. Pronto, ele está aí na internet, pode fazer a pesquisa. Como se tivesse médico para todo mundo. Pois é, mas o pior é porque ele está querendo exatamente como você disse, negar o direito de todos poderem ter acesso. Eu acho que mais do que isso, ele quer assegurar que a Medicina tem que ser para quem tem dinheiro. Ele está dizendo, ele está dizendo que pobre tem, com licença da palavra, se fuder. Entendeu? Pobre tem que morrer na fila do SUS, embora o SUS é importantíssimo e a pandemia trouxe a importância do SUS. Países como Estados Unidos não tem SUS, a gente viu a realidade. mas o que ele diz é o seguinte, fazer Medicina tem que ser para poucos, ou seja, tem que ser para ricos. Então, quando a gente vê uma fala, ele disse isso sem constrangimento. Olha, a gente apoia Bolsonaro porque todas as cinco reuniões que a gente pautou ele nos recebeu. Quer dizer, o critério é esse. Aí ele disse, aí ele disse, medicina tem que ser para poucos, porque se uma medicina for muito popularizada, é bom para a população, mas é ruim para médicos. Eu acho que esse cara, ele é perfeito quando ele fala isso do ponto de vista do que é a elite econômica desse país. Ele não tinha condição de ser melhor porque ele diz, é isso, esse país ele tem que ser isso. Uma minoria é uma minoria mesmo, uma pequeníssima minoria tem que viver em função da exclusão da maioria. Então é isso, a universidade agora mesmo os ministros da educação de Bolsonaro, todos eles, inclusive o que nem falava português quase. O ministro da educação que não fala direito a nossa língua é brincadeira. Então, ele dizia que a universidade é para poucos. O presidente do Conselho Federal de Medicina, medicina é para poucos. Então é isso, é um país para poucos. Então, a gente está falando disso. Então, olha só, a distância aqui, você é candidato a uma carga no legislativo. Vamos olhar a Assembleia Legislativa de Pernambuco, por exemplo, quem é que está ali? Quem é que está ali? Salvo um ou outro, primeiras mulheres, tanto em Pernambuco quanto o Congresso Nacional. Eu não me vejo no Congresso Nacional. Eu não me vejo, mas você vê meia dúzia de mulheres, pouquíssimas mulheres, e olha que tem mulheres ali que é uma garra como Jandira Feghali, que eu tenho mau respeito para uma mulher daquela, é importantíssima, vale para os 100 homens daqueles. Uma Benedita da Silva, uma Alice Portugal, mulheres Luciana quando estava lá, fez muito a diferença, mulheres que estavam engajadas na cultura, mulheres que diziam aqui, mas é Medusa, é ali, a gente vê dois tons de saia e o mundo de paletóis, de homens que não servem praticamente para nada, para nada. A gente não se reconhece naquele povo, a gente não se reconhece naquele Congresso. Um Congresso sem de macho, branco, rico, que importante seria se o povo brasileiro tivesse consciência e despachasse aqueles lebol todinho dali e botasse as mulheres, as mulheres indígenas, as mulheres pretas, por que ali não tem uma empregada doméstica? Ela é indigna de estar ali representando o povo brasileiro? Cadê as cozinheiras? Sabe, ela é indigna. Cadê as artistas? Elas são indignas? As poucas que tem ali, a maioria é branca e rica, pô. Será que a gente não tem? Agora o povo brasileiro ainda está com uma venda miserável nos olhos, não consegue enxergar. Parece que não é o voto, é o voto, mas como é que é esse voto? O que é que a mídia faz com esse voto? Os caras têm grana, historicamente, compraram essa coisa, porque ainda bem tem que entender, senão a culpa cai sempre no pior, cai sempre no pobre, né? Ah, o povo é que vota, o povo vota, mas como é que foi construído essa história do voto? Aquela história do povo não sabe votar. Tiraram o nosso direito, por exemplo, quando foi que as mulheres começaram a votar? Exatamente. Quem não sabia ler nem escrever não podia votar. Enfim, o buraco é mais embaixo, meu velho, então a história desse país ainda tem que ser contada, não foi contada, tá ligado? Então a gente vai ter que contar essa história e é nós, o povo preto, o povo pobre, as mulheres, as empregadas domésticas, as lavadeiras, as cozinheiras, porque da pirâmide para baixo é nós, a gente sustenta esse país, quem sustenta somos nós, esses caras só levam os loucos da gente, tá ligado? Então é isso. Então assim, veja só, tem muita coisa para ser construída e essa construção também não vai ser sem a nossa participação. Eles combinaram nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Perfeito. Toma uma aqui. Tome uma. Sabe o que me lembra essa sua fala? Traga, minha filha! Ela é, para mim, exemplificada no coco que eu tive a oportunidade de estar ali na frente da tua casa, no beco da Macaíba, nessa história que você contou, de anos e anos que você sofreu discriminação, perseguição, e achei muito interessante você falar a necessidade da identificação da territorialidade. Quem diz o que tem que acontecer no território é quem mora no território. E essa construção a gente não está tendo essa oportunidade. Mas essa indignação que você está falando aqui sustenta essa aí, galera. Ela, para mim, está inspirada naquela música que você fala que está na hora do pau comer. Por quê? Porque, de fato, a desigualdade está ancorada, eu até comentei rapidamente na abertura aqui, uma coisa que, inclusive, lendo o Gessé, você citou o Gessé de Souza, na questão do racismo estrutural. Porque vinha com aquela teoria de que, não, porque o Brasil não é racista que nem os Estados Unidos, porque o Brasil aqui nós convivemos muito bem, todos os povos originários... Democracia racial. Não, é verdade. Chegou a se dizer e se falar em democracia racial. Não existe democracia. E quando Lula e Dilma tomaram a frente democraticamente depois de 500 e... Foram 502 anos, Lula assumiu em 2002, e começaram a movimentar as estruturas com políticas de cota, com políticas de gênero, a gente sentiu essa... Eu ouvia isso que você falou de gente dizer o seguinte, eu vou ter que botar meu filho na escola pública, porque na escola particular ele não consegue disputar com a cota. Eu disse, olha, eu acho que você devia ter, digamos assim, a tranquilidade de compreender que todos têm que ter direito a estudar, seja na escola pública, seja na escola particular. E uma das coisas que também me chocou muito, mãe Beth, aí eu quero também falar da minha indignação, era de que quando a Dilma Rousseff conseguiu maioria no Congresso Nacional para colocar que as empregadas domésticas teriam que ter direito ao INSS para se aposentar, teve gente que disse que isso estava errado. Porque onde é que já se viu pagar hora extra para a empregada doméstica? Onde é que já se viu ela ter direito a férias da 13ª e o fundo de garantia? E o que me chocou quando eu fui estudar essa questão é que nem na nossa constituição cidadã que hoje está sendo vincendiada por Bolsonaro, elas tinham esse direito. Teve que fazer uma emenda constitucional. Ou seja, se a gente não reconhecer isso, que o racismo estrutural é um problema que é uma das causas da desigualdade do Brasil, que privilegia uma elite e que essa elite ela também ao mesmo tempo se perpetua em cima disso e quando a gente vai falar de superar o racismo estrutural, de desenvolver o Brasil, é compreender que qual é a nossa riqueza? É o povo. Qual é a nossa riqueza? É o país. E dentro desse país, a natureza. Você também desenvolveu aí um raciocínio que eu acho que foi supimpa. E agora a gente fica entendendo por que é que você foi chamada para fazer um debate lá em São Paulo, que até você desenvolveu bem aqui, sobre essa questão da ancestralidade e a questão climática. e eu tenho inclusive dito o seguinte, nós vimos aqui 130 pessoas morrerem nos desabamentos. Tão ocasionados por essa destruição do meio ambiente, por um sistema capitalista que há 200 anos fica jogando cada vez mais na atmosfera gases de efeito estufa, mas não morre gente nos bairros ricos da cidade. Então a mudança climática pela desigualdade afeta mais os pobres do que os ricos. E você também traz para a gente essa questão do racismo ambiental. E a gente inclusive teve oportunidade, você citou, quando eu estava como secretário de meio ambiente, agora eu estou sucedido por Inamara Mello, colega nossa, e você como mulher de terreiro, e a visita que eu fiz lá em Pesqueira, lá na aldeia Chucuru com o Quasique Marquinhos, a identificação que a gente viu dos povos tradicionais a relação deles com o meio ambiente, completamente diferente. Porque o povo da cidade, muito por perder essa conexão com a água, com a natureza, hoje a gente está vivendo um problema que se tivermos 130 mortes aqui e foi ocasionada não só pela mudança climática, mas foi ocasionada pela questão da desigualdade, do planejamento urbano que empurra a nossa população para áreas de risco, mas essa semana a gente está vendo também mais de mil pessoas morrerem na Europa por conta de incêndios, por conta de devastação, por conta do calor. Então, essa perda de conexão. E eu acho que nós precisamos nos reconectar e acho que os povos tradicionais, eles têm uma importantíssima contribuição. Eu, inclusive, estou batalhando, tinha assumido esse compromisso e mantenho, conseguimos desenvolver algumas políticas com discussão com o Conselho Estadual do Meio Ambiente para poder direcionar projetos para povos tradicionais, pela sua diferenciação com a sua relação com a natureza, que a gente vê que tem as unidades de conservação que são protegidas. Aí tem que ter fiscalização e ali a gente consegue fiscalizar melhor para não ter devastação. Mas, territórios quilombolas, territórios indígenas, mesmo sem aquelas fiscalizações, porque são protegidos pelo povo que mora lá, são hoje as áreas mais cobiçadas, mas ao mesmo tempo são áreas protegidas importantes. Eu acho, inclusive, que a gente tem que dar igualdade institucional para territórios quilombolas, territórios indígenas e de terreiro, com relação a essa questão da proteção ambiental. Então, essa reconexão eu acho que é muito importante, mas você toca num assunto que é muito importante. Tolher o povo tradicional, tolher a cultura, tolher e querer colocar a gente num quadrado dentro do nosso território e impedir as nossas manifestações. Eu queria que você me contasse, por exemplo, de algum fato que lhe marcou muito para poder chegar hoje nesse coco todo primeiro sábado do mês, mas eu soube que nesses anos você sofreu muita intervenção policial, muita perseguição. Isso deve ter lhe marcado muito para poder consolidar hoje isso que junta milhares de pessoas ali na frente da tua casa, ali no Beco da Macaíba. primeiro eu acho que você falou de Dilma, eu acho que a gente viu ali em 2016 um golpe um golpe perverso, a gente percebe que ali tem um recorte de gênero muito forte, porque Dilma foi acusada com exatamente o que o presidente está fazendo hoje. Exatamente. a gente percebe coisa que ela não fez. Coisa inclusive que ela não fez. E ele faz. E a gente percebe que parece que as instituições desse país não estão funcionando. Porque são tantos absurdos que acontecem nesse país, a gente que acompanha a conjuntura política do país. Falta adjetivo. dado essa tragédia. Então, em relação a Dilma, você falou da questão das empregadas domésticas. toda e qualquer... Foi muito marcante para mim. Mas assim, toda e qualquer benfeitoria, toda e qualquer política que venha a garantir a esse povo que eu te falei, que não é essa elite econômica, nem é essa elite do conhecimento, vai causar um impacto nesse país. porque esse acordo dessas duas elites ainda se mantém. Então, quem não estiver compondo essa elite econômica, essa elite do conhecimento, tem que conviver com essa situação de miséria, de abandono. Então, políticas públicas, de fato, que garantam qualidade de vida, ascensão, não, tem que ter precarização, precarização de saúde, precarização de trabalho. Então, a gente percebe que se você tem políticas públicas, se deu uma garantia, política pública para essas mulheres, então foi uma afronta essa elite. Então, começa logo aí. E outra coisa... Isso, com certeza, está na raiz do golpe. Está na raiz do golpe. Essa coisa, inclusive, da educação, porque a educação não muda o mundo, mas a educação, como dizia Paulo Freire, muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, se você garante, por exemplo, que os filhos dessa negrada, que os filhos dessa ralé possam acessar a universidade, aí muda essas pessoas e elas podem mudar o mundo. Esse é o perigo. Então, garantir que essa... que os filhos, né, da metade da pirâmide para baixo tenham acesso ao conhecimento é um perigo muito grande. É importante que deixe como está, é importante que a universidade seja para poucos. Então, eu acho que o golpe tem muito disso, sabe? Sem falar nessa macroeconomia. O que é macroeconomia, né? Essa coisa do fardo, né? Que a macroeconomia nos mostra, né? Que o trabalho tem que ser um fardo. O trabalho virou um fardo. É uma coisa que... Sabe, você não sai... Cara, como é incrível, né? Parece que... O que o capitalismo fez com as pessoas, né? O que fez com a gente, né? A gente... Tudo é um fardo. A vida é um fardo. O trabalho é um fardo. O estudo é um fardo. Tudo é pesado. Tudo é perverso. Porque parece que a gente não pode ter felicidade. Felicidade é uma coisa proibida. O capitalismo não permite que a gente tenha felicidade. Então, esse sistema, ele é perverso enquanto isso mesmo, né? A gente não poder ter esse universo da... A gente vê países... Países... Do lado oriental de que, por exemplo, o Ministério da Felicidade existe. Vamos tornar as pessoas felizes. Isso é uma possibilidade, né? Aqui não. Aqui a gente tem que ter... É o Ministério da Infelicidade, né? Pra tornar as pessoas infelizes. Mas, enfim... Então, o golpe teve muito disso. Muito... Dessa coisa do gênero mesmo, né? A gente percebeu aqueles homens todos. Que coisa patética. Que tragédia. A gente vê... Aquele cenário... Quando a gente vê aquele cenário do impeachment de Dilma, vai precisar, talvez, de século pra gente gerir aquilo. Porque a gente vê visivelmente aquele mundo de homens. Sim, sim, uma coisa... Hoje, muitos, inclusive, estão dizendo... Bom, eu disse sim, mas não foi bem assim. Não é? Enfim. E muitos que disseram sim em cima daquela mentira. É, não é nada. Semana seguinte estavam presos. A maioria, né? Enfim, estavam, de alguma forma, comprometidos exatamente com a corrupção. A hipocrisia, né? Com a corrupção, com a hipocrisia, enfim... Então, primeiro, traçar políticas públicas. E isso vai ser um desafio muito grande pro governo Lula, né? Porque eu acho que diante de tudo que aconteceu, tem uma coisa que é a democratização da comunicação. O que Lula não conseguiu fazer. Inclusive, ele se desculpou perante o povo brasileiro, aqui, quando veio, que ele estava preso assim, que ele se soltou quando fez a caminhada, né? Porque... E é um monstro, né? É um desafio isso, né? Porque você lidar com essa coisa da comunicação não é fácil. Porque isso foi, na realidade, Eduardo Cunha estava no Congresso, ele era presidente do Congresso, e ele teve um papel fundamental ali, que era garantir rádios e TVs pra bancada evangélica fazer o que fizeram. Tornar o Brasil um país fundamentalista e eleger um fascista. Ele tinha, ele foi um agente importante nesse processo. Esse projeto, ele foi gestado nos Estados Unidos. pra que a América Latina pudesse ser neopentecostal, tá aí, não é? Então, assim, como é que pode... A gente teve as três conferências nacional de comunicação. Eu estava lá, porque eu sou comunicadora. Entendesse? Então, como o empresário, ele atuou dentro dessas conferências pra que a gente não pudesse avançar com isso. E, assim, a tragédia que foi, né? Porque a comunicação, as grandes empresas de comunicação tiveram um papel fundamental na eleição de Bolsonaro. Bolsonaro não fez campanha. E, ao mesmo tempo, é importante você ter dito que Lula reconhece o erro e a gente tem que saber onde é que errou e onde é que acertou, até pra avançar. Ao mesmo tempo que foram distribuídas rádios pra consolidar setores políticos e econômicos, rádios comunitárias foram perseguidas. Exatamente. Ou a rádio? Então, as rádios perseguidas de uma maneira geral no governo Lula, e o governo Lula foram muito perseguidas porque estavam na mão dessa linha do PMDB, do PSDB, enfim. Isso foi um problema seríssimo e vai continuar sendo. O problema da democratização da comunicação talvez seja um dos maiores gargalos porque essa mídia tira e bota, tira e bota. Então, assim, esse enfrentamento agora vai ser necessário. E outra coisa, a gente não vai estar sentando aqui, Lula, é importantíssimo que Lula seja eleito esse ano aqui no Brasil. O ideal seria que fosse no segundo turno para a gente não dar munição para os fascistas e liquidar logo com essa tragédia, acabar logo com essa tragédia. É fundamental. É fundamental que Lula seja eleito para que a gente possa ter uma perspectiva de civilização, porque senão a barbárie vai estar consolidada. Mas a gente vai ter que fazer uma discussão muito séria sobre a comunicação nesse país. do ponto de vista dos povos originários, do ponto de vista dos povos tradicionais, dos povos de terreiro, sabe, dos trabalhadores, porque a gente não pode mais deixar que esse setor da elite econômica mande no país. Porque o Congresso está... E outra coisa, o Baço Clero está ali. Desde que esse país foi invadido pelos colonizadores, que o Baço Clero existe. Ele só muda ali, mas ele está ali. Você pode perceber. quem estuda a história do Brasil, você vai perceber o Baço Clero ali. Ele não sai. Entre a esquerda, entre a direita, ele está ali. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com esses caras? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque eles estão ali. Então, a gente vai... Lula vai ter todo um trabalho para... Inclusive, ele vai ter que discutir com a base, ele vai ter que trazer a força do povo brasileiro para poder... Sabe, talvez, aquele primeiro mandato que ele estava com 75% era o momento que ele tinha que ir para cima e não foi. Enfim, ele tem um... Um palento. Não, não, o Lula é maravilhoso. Ele é o cara. Agora, ele tem um desafio. E vamos ver o que os marqueteiros dele aí, os coordenadores de campanha dele vai fazer. Agora, se não chamar o povo brasileiro para fazer esse empresamento, isso ele não vai fazer só. Ele vai ter que fazer com a força do povo brasileiro. Sabe, desse enfrentamento. Senão, não vai conseguir governar. Agora, também, a gente tem o quê? A gente tem um sistema de coalizão. Se você não dialogar com o Congresso, você não governa. Isso é um problema sério nesse país. Essa política, né? Presidencialismo de coalizão é você ter que dialogar com o Congresso. Dependendo de quem a gente eleja, o país eleja, que parece que não vai mudar muito, dado essa realidade. Mas, enfim, ele tem sabedoria, ele tem expertise, ele vai saber fazer. Agora, essa discussão da comunicação é fundamental que seja feita. E só para fechar, assim, você tinha perguntado sobre o contexto do coco. Assim, quando a gente coloca a brincadeira na rua, realmente, eu não sabia dessa dimensão de luta, de resistência, né? Então, quando a gente colocou o coco de humigada no Beco da Macaíba e na comunidade, começou a transformar a comunidade, que não era só aquela coisa plástica do palco, porque, né? O coco é aquela brincadeira maravilhosa, assim como o afoxé, o maracatu, e todos os brinquedos, o jongo, o tamo de crioulo, o samba. No palco, tá massa, terminou o cháu para casa. Agora, quando você atua no território, você muda o território a partir dessa relação territorial da cultura, aí, aí, aí você muda, muda completamente o cenário. E foi exatamente isso, a gente falava dessa política cultural, a gente falava de comunicação, a gente falava de identidade, falar de identidade, falar principalmente de identidade negra, é um processo nesse país, porque é uma coisa que incomoda dado a esse racismo estrutural da sociedade brasileira. Que ainda não é um consenso, tem gente que ainda combate essa, digamos assim, essa realidade, nega na realidade. É, mas por causa do privilégio, né? Tem um bocado de gente que nega muita coisa por causa do privilégio, né? Tá bom do jeito que tá, né? Enfim. Aí o que eu quero dizer é o seguinte... Principalmente uma elite que manda, né? Exatamente. Então, mas assim, você perguntou o que mais marcou. O que mais me marcou nessa minha trajetória foi um dia, foi o primeiro sábado de fevereiro de 2009. 13 anos atrás, quando a gente tava fazendo o nosso coco e vieram mais ou menos 13 carros de polícia pra nos prender. Foi. Parece mentira contar isso, né? Mas a comunidade viu e... e ela é testemunha. Então, 13 carros de polícia pra nos prender e qual era o argumento? Qual era o crime? Fazer coco mesmo. Nos prender e foi uma tragédia, assim, a gente... Eles pegaram os nossos instrumentos, pegaram o nosso som, levaram pra delegacia. Eu tive que passar a noite numa delegacia. Aí, depois, no outro dia... Inclusive, foi um negócio tão louco. A delegada, na ocasião, não sabia do que tinha ocorrido. Ela mesmo disse pra gente que não sabia o que tinha ocorrido. Ela não... Ela não tava no comando disso. É, porque quem faz isso não é ela. Aí, ela devolveu. Na realidade, era uma família de pessoas da comunidade, de policiais da comunidade, que não queriam o coco. Armado. E amaram essa história. Outra noite, também, muito difícil, foi quando eu levei seis tiros ao queimar-roupa. E... Foi mesmo. Levei seis tiros ao queimar-roupa, Bertão. Tinha mais ou menos um metro. Aí a proteção que tu tem... E aí, graças a Deus, não pegou nenhum. Graças a Deus. O meu pai Ogum, a minha mãe Oxum, a minha Jurema Sagrada. O seu filho é de Ogum, tá aqui. O meu general mora aqui. Tá certo. Essa polícia que tá aí, que mata preto, que mata pobre. 60 mil jovens negros são mortos. Isso é um outro problema que a gente vai ter que enfrentar. O racismo estrutural da polícia. Você vê agora, mais do que nunca, o tanto de problema que agora com o governo fascista, se proliferou mais do que nunca. É no mercado, sabe, pisa no pescoço. Aquela cena de botar aquele homem dentro de um carro e jogar aquela bomba, sabe, e como uma coisa muito natural. Pobre preto tem que se fuder mesmo, tem que morrer no gás. E colocaram 100 anos de sigilo no inquérito. Não, para vários, vários, vários mortos. E não foi caso isolado. Então assim, a gente vai ter que ressignificar a formação da polícia. A gente vai ter que ressignificar, a gente vai ter que pensar uma forma mais inteligente dessa polícia. A polícia ainda é o capitão do mato, não mudou praticamente nada, A mesma prática. Então a gente vai ter, sabe, essa segurança, inclusive, do governo do estado de Pernambuco, está equivocada. Invocada. A gente vai ter que discutir. Traz todos os atores para discutir que segurança a gente quer. Que segurança a gente quer, porque essa segurança aí não está dando conta para a gente, não. Está matando nosso povo? Está matando nossos filhos? Eu inclusive tenho uma opinião sobre isso. Um colega meu, né, vai nos assistir também, depois a gente pode até trocar ideia com ela, com ele, ele comentou assim, o cientista social, meu amigo Thiago Madenese, eu debati com ele. Ele disse, não existem setores fascistas dentro da polícia militar. Eu digo, não. A polícia militar é uma instituição fascista, com origem no capitão do mato. Que era exatamente aquela polícia que depois da abolição da escravatura, ia prender pobre na rua, ia prender negro na rua, ia fechar pedido, a lei da avadiagem. Então, o que é a polícia militar? Na minha opinião, mas esse é um bom debate para a gente travar no Congresso Nacional. Em que parece que eu sou candidato a deputado estadual, mas a gente está aqui fazendo o nosso debate. Militar é uma instituição que não é vocacionada para cuidar do, digamos assim, da organização social, do ponto de vista do respeito às leis. Então, só o fato de você ter uma polícia militar para, digamos assim, reprimir o povo, na realidade, a origem dessa polícia é para reprimir. Então, a própria polícia militar é uma instituição fascista. Então, não existem setores em que pese que tem gente lá que... Agora, eu quero dizer, tem gente que é democrata, tem gente que é fascista, tem gente que é... Porque a sociedade está evada disso. mas a instituição em si, ela é feita para quê? Para reprimir. E nós precisamos disso. Eu acho que você traz um diálogo muito sério. Acho que você está trazendo um diálogo que muitas vezes os candidatos não fazem. Você está se colocando num debate muito profundo porque isso é um debate que a sociedade quer ter, que necessita, que precisa. Que polícia a gente quer, que segurança a gente quer. Eu acho que a gente... Estou vendo um sinalzinho ali que a gente já está meio que sinalizando e eu quero agradecer essa oportunidade. Não, mas conclua que depois a gente faz o fechamento. Beleza. E dizer que, por exemplo, os povos de terreiro, a gente não tem... Esse lugar, sabe Bertotti, é importante, para além dessa segurança, por exemplo, lá na Bahia mesmo, eu tive em vários lugares lá, por exemplo, a gente, por exemplo, tem uma corporação de policiais que tomam conta de determinadas reservas para os povos de terreiros irem até essas reservas ambientais e colocarem seus presentes. E a gente aqui não percebe que essa... Não existe esse lugar. Por exemplo, a gente vai colocar um presente no rio, a gente está à margem de qualquer segurança, a gente está vulnerável. Ou seja, não reconhece esse... Não reconhece essa cultura, esse momento, essa coisa sagrada dos povos. que é do nosso povo. Então, assim, tem muita coisa para a gente trabalhar, tem muita coisa para a gente dialogar. Os povos originários é importante, essa construção, essa construção de política pública, ela necessariamente, ela tem que trazer os povos originários. Os povos originários, inclusive, estão sendo mortos. 500 anos estão sendo mortos. Agora, nos últimos quatro, mais do que nunca, né? Existe uma política genocida para exterminar os índios. Está aí. com o Dom e com o Bruno. Então, isso aí fica muito latente. Então, a gente tem que trazer os povos originários, os povos indígenas, a gente tem que trazer os povos negros, afrodescendentes, os povos de terreiro para dialogar sobre política pública. A opinião dos fascistas, a opinião daqueles que têm o privilégio e acham que a gente é uma escória, não me interessa. Na minha escala de valores, é zero. Não estou muito preocupado com a opinião de vocês. Estou preocupado com a nossa perspectiva, sabe? De se afirmar enquanto povo de terreiro, sabe? Enquanto povo negro, afrodescendente, acho que está na hora do pau comer mesmo. Está na hora de virar esse jogo. Está na hora da gente eleger Lula, e derrotar o fascismo. Sustenta sair, galera. Está na hora do pau comer. Está na hora do pau comer. O povo preto ser respeitado, está na hora do pau comer. Povo de terreiro ser protagonizado, está na hora do pau comer. Aparecer na televisão, está na hora do pau comer. Para derrubar as concessão, está na hora do pau comer. Chegou os pontos de cultura, está na hora do pau comer. Vou ficar foder com a estrutura, está na hora do pau comer. Fazendo arte insuvento, está na hora do pau comer. Da cabeça da gente, está na hora do pau comer. Chegando as eleições, está na hora do pau comer. Somados à participação, está na hora do pau comer. E Bolsonaro como representação, está na hora do pau comer. E os pastores como representação, está na hora do pau comer. E o baixo clero como representação, está na hora do pau comer. Está na hora do pau comer. Pois está na hora do pau comer. Está na hora do pau comer. E para as mulheres serem respeitadas, está na hora do pau comer. E para os índios serem respeitadas, tá na hora do palco dele, e povo de terreiro ser protagonizado, tá na hora do palco dele, pra aparecer na televisão, tá na hora do palco dele, pra derrubar as concessões, segura Lula, chegou o povo da cultura, foi pra fuder com a estrutura, trazendo o arte insurgente, fazendo a cabeça da gente, e vem chegando as eleições, tá na hora do palco dele, sou mais a participação, que os paixones como representação, que Bolsonaro como representação, tá na hora do palco dele, tá na hora do palco dele, Fora Bolsonaro e Lula presidente Sustenta essa aí, o seu podcast, fora da casinha